O Brasil registrou queda de 11% na curva de casos confirmados de covid-19 Mais de 4 milhões e 200 mil pacientes estão recuperados da doença Desde o início da pandemia, o governo federal destinou a estados e municípios 44 bilhões e 200 milhões de reais por meio de créditos extraordinários para reforçar o combate à covid-19 Até o momento, o Ministério da Saúde distribuiu 11.165 ventiladores pulmonares e habilitou 13.972 leitos de UTI exclusivos para pacientes com covid Também foram distribuídos 280 milhões de equipamentos de proteção individual a todas as unidades da federação, como luvas e máscaras Outros 2 bilhões de reais foram investidos em mais ações de enfrentamento à covid-19 Quatro vacinas estão em teste no Brasil na fase de pesquisa clínica que é a última etapa antes de avaliação por parte da Anvisa e posterior liberação à população Recentemente, o Brasil aderiu ao COVAX Facility um mecanismo criado pela Organização Mundial de Saúde para assegurar acesso justo e equitativo de todos os países a futuras vacinas para a covid-19 Todas as vacinas que estão sendo testadas hoje na população brasileira elas estão sendo acompanhadas pela Anvisa foram autorizadas e estão sendo acompanhadas O nosso desejo maior, e é a preocupação da Anvisa também acima de tudo é a segurança que esse medicamento vai trazer à população brasileira Obviamente também com a efetividade, a eficácia na imunogenicidade que vai ser a proteção de cada cidadão que vier a ser vacinado quanto ao coronavírus E por falar em vacina, o Ministério da Saúde lança hoje a campanha nacional de vacinação para atualizar a caderneta infantil Essa informação você acompanha ao longo da nossa programação e aí e aí